Eu acho que o recado que a gente poderia falar, talvez entrando nesse assunto aqui pra galera, era motivação, né? O que é motivação, o que é disciplina? Porque eu costumo dizer pras pessoas que querem fazer academia, assim, a primeira coisa, que é essa mesma linha aí, só vai até a academia. Pensa assim, eu vou só fazer esteira, fazer 10 minutos, tu fala que algumas coisas são negociáveis, né? Negocia com você mesmo, fazer 10 minutos. Se acabar os 10 minutos, se eu não quiser, eu volto pra casa, pelo menos você foi. Senão a pessoa morre em casa, né? Acabou a esteira ali, pô, o que eu posso fazer agora? Então, pra academia, pro público comum, os mortais, que não são disciplinados como eles, só vai pra academia, porque senão o cara chega do trabalho, ah, eu não, acho que eu não vou. Cara, mas tu que pensa, por exemplo, a minha mulher, a Carol, pô, cara, lá 1 milhão e 800 mil seguidores, Musa Fitness, tudo mais, todas as mulheres gostariam de ter o físico que ela tem, ela também chega num determinado dia que o dia foi corrido, chegou 7 da noite, ela começa, tipo, Edu, então, acho que eu não vou treinar hoje, porque aí eu faço amanhã, aí hoje eu fico aqui, aí quem sabe eu desço no prédio, eu falei assim, Carol, só faz, só vai lá e começa, só faz, para de ficar tentando, sabe? Aí ela vai lá, faz, no fim ela deu um baita treino, ficou com aquela sensação... Melhor ainda? Boa, isso que eu ia te perguntar, ó, por exemplo, hoje, hoje eu estava gripado, acordei de manhã, chuva, frio, óbvio que eu não ia faltar o cardio, mas aquela sensação de desprazer total para fazer lá uma hora de cardio. Aí coloquei lá meu podcast, comecei a assistir, e hoje estava bem difícil, porque eu treinei perna ontem, estava gripado, foi aquele cardio meio... Precisei fazer um esforço a mais. Como que o nosso cérebro reage diante desse processo de o cara acordar, não está legal, de repente acaba o cardio, uma sensação de prazer absurda, de realização... É aquilo que eu falei no início, Correio, você fez um comportamento que ele gera uma recompensa mais tardia, e não uma recompensa momentânea. Recompensa momentânea nesse momento aí era ficar no quarto, deitado embaixo das cobertas, descansando, isso ia ser proximalmente recompensador para você. Só que você é um cara que já é curtido nisso, você sabia que se você finalizasse o cardio, você ia estar naquele estado de suor, um pouco mais fadigado, e aí ia vir o almoço, ia vir o café... Isso é o quê? A dopamina agindo? A dopamina agindo, motivação funcionando, e você... E principalmente, assim como a sua esposa, vocês dois aprenderam que se fizer, depois vai ser legal. Esse é o jogo. O cara que está em casa, muitas vezes, ele não aprendeu isso ainda. Tipo, não, vai lá que vai ser melhor depois, o depois vai ser legal, você tem que passar por esse momento de desconforto, e o depois vai ser legal. Agora, essa parada de falar para a galera, faixa preta... Cara, para você formar um hábito de academia, ou alguma coisa assim, a melhor coisa que você pode fazer no início de tudo, primeiro, é automatizar o máximo possível. Então, assim, cara, se você quer começar uma academia e tal, meu, não pega aquela academia que você tem que pegar dois ônibus para ir, cara. Você não vai fazer, cara. Tenta pegar no início uma academia próxima, ou uma academia que você chegue fácil nela, inicialmente. Depois que você já estiver com o hábito de treinar, em dias ruins você não falta, aí você pode ir para uma academia mesmo que mais longe, que você goste e tal. Mas no início tem que automatizar o processo. Quanto mais você automatizar o processo, melhor. Quer começar a beber mais água? Tem uma garrafa da água sempre na sua fuça, assim, ó, te olhando. Deixa aqui a garrafa da água na sua cara, assim, na frente do seu computador. A tela está aqui, deixa a garrafa aqui, ó. Você não vai levantar a pegar água, cara. Você não vai levantar. Não quer comer doce? Não tem doce em casa. Às vezes você vai na cozinha, você nem estava com a possibilidade de comer doce, você viu a caixa aberta de bombom te olhando. Aquilo não estava no seu repertório de comportamento. É o ex-oportunista. Você ia fazer outra coisa, cara. Ele está ali o negócio te olhando. Ah, vou comer um chocolatinho. Então, formação de hábito. Automatiza o máximo possível. Tem um treino amanhã, eu vou correr amanhã cedo? O meu aeróbico é cedo? Meu, tem uma bike em casa, tem um prédio que tem uma academia para você fazer seu aeróbico. Vai correr amanhã? Deixa o tênis pronto, deixa a roupa pronta. Que entra na questão da organização que tu falou. Organização, exato. O Drauzio Varela, o doutor Drauzio Varela, 72 anos, ele correu a maratona de Nova York. 72 anos. Ele, inclusive, falou isso dos postes. Cara, ele falou que depois dos 30, existe um muro. Tipo assim, depois dos 30 quilômetros, ele ficava lendo as placas, assim, sabe? Os outdoor, para ter a cabeça, porque o corpo estava mandando parar. É bolha no pé, é tudo arrebentado. E 72 anos na época, quando ele correu. Ele fala assim, quando eu vou correr de manhã e treinar, cara, eu tenho um acordo comigo mesmo. Eu vou botar o tênis, vou até a esteira ou até o parque, e a hora que eu chegar lá, eu decido se eu não vou fazer. Isso. Mas se... Se coloca na situação. Cara, em casa eu não vou decidir. É. Eu vou chegar lá. Daí eu posso chegar lá e falar, bom, não, aí você faz, né? Você já está lá, se acabar alguma coisa, você faz. Deve ter comido muita mulher com essa estratégia aí. É o cara esquivar da esquiva. Exato. Exato. E aí você faz as malandragens, cara. Tipo, deixa pronto o seu tênis, organiza ali. Cara, eu sou assim até hoje, sabia? Eu, por exemplo, amanhã e amanhã eu vou fazer cardio. Eu já separo uma calça de... Uma calça de... Aquelas calças de lycra, compressão, uma bermuda que eu vou usar por cima da calça, que combine com a calça pra também não parecer um palhaço lá na academia do prédio. Aí meu tênis com a meia já. E a camiseta, um agasalho e tal. Eu já deixo pronto, cara. Parece criança assim. Ele posta o look do dia. Não? Não. Eu deixo preparado, cara, porque o que acontece? Quando eu levanto, eu vou no banheiro, faço xixi, subo na balança, checo o meu peso e entro na roupa e deu, cara. É. Imagina de manhã cedo eu ter que olhar... Puta. Gripado, chovendo. Aí, beleza. Cadê minha calça? Ah, tá na lavanderia. Aí eu vou lá procurar na roupa pra passar minha calça que eu não vi antes. Sabe assim, cara? Aí isso gera um nível de estresse. Tu já pensa assim, cara, já tô aborrecido de manhã cedo, entendeu? E é o cara que tem que ir pra academia e pegar tipo dois busão ou pegar um Uber caro. Meu, você tem que tentar no máximo possível automatizar o processo que isso vai deixar mais simples. Dieta, cara. Pô. Cara... Vai chegar às oito da noite em casa e vai ter que preparar o rolê? Você sabe que você não vai preparar o negócio. Deixa pronto no final de semana. O difícil de fazer dieta não é comer os alimentos... Cara, se eu te der... Ó, Wesley... O que você come hoje? O que você comeu hoje? Vamos ver. Hoje, eu fiz cinco refeições já. É pra dizer as refeições? É, só pra gente ver se é ruim as refeições. Ah, pô. Bom pra caramba. Eu comi um mingau... Eu comi um peixe agora. Eu comi um mingau de aveia de manhã com whey. Puta, cara. Um mingauzão de aveia com whey protein bom pra caramba. Aí depois eu comi pão. Eu faço aqueles pão mais grosso assim na torradeira que fica mais grelhadinho em cima e macio dentro assim com ovo. Olha aí. Tipo, bom pra caramba. Pra caramba. No almoço eu comi arroz branco é um arroz tailandês que eu compro que é mais grelhadinho assim com filé mignon com carne vermelha. Porra. Tô até salivando falar. Aí, depois do treino eu comi filé de tilápia com arroz branco também. Só que aí eu preparo com curry com lemon pepper eu faço eu jogo um limãozinho espremido em cima fica top. E aí agora que agora o bicho começou a pegar mas tava bonita. tipo, agora eu comi tilápia com vegetais mas aí fiz brócolis fiz um vinagretezinho fiz o... Bom pra caramba. E a minha última refeição vai ser carne vermelha com vegetais mas daí eu pô, uma puta carne vermelha gostosa, suculenta isso, entendeu? Isso não é o difícil. Não! O difícil é você ter isso pronto pra comer na hora que precisa. Exatamente, cara. Ter pronto porque o ter pronto consiste em ir no supermercado selecionar os melhores alimentos porque assim o filé mignon que eu como bonitinho redondinho medalhão tu não chega às vezes e não tá pronto tu tem que encomendar tu tem que pedir pro cara fazer com dois dedos cortar assim e tal não sei o que que a galera só vê na foto do Instagram e fala correr mó playboy com o filé mignon cara, mas é a minha organização entendeu? Tipo, eu tenho todo o meu planejamento e as minhas prioridades então difícil é justamente tu conseguir selecionar os alimentos a forma de preparo e a organização pra te conseguir incluir isso no teu dia a dia então esse é o maior desafio de fazer dieta Cara eu tenho uns pacientes que me procuraram pra melhorar alguns hábitos assim implementar novos hábitos meu é é assim eu não sei se a pessoa não sabe não percebe ou ela finge não perceber cara a pessoa trabalha até as oito da noite chega em casa às oito da noite aí a pessoa fala não, mas aí na volta do trabalho eu vou passar eu passo normalmente no mercado aí eu chego em casa e cozinho minha janta eu olho aqui e falo cara nem você você sabe que você não vai fazer isso vai voltar do trabalho exausto todo dia você vai passar num negócio que tá cheio pra caramba de gente um mercado lotado oito da noite aí você vai chegar e vai fazer o teu negócio pra você vai chegar vai jogar se jogar no sofá olhar o instagram e ah vou pedir um ifood vai pedir às vezes pede até uma comida mas não é a mesma coisa muita gordura e tal então é é você exatamente isso você se esquivar da esquiva você meio que entender que cara você tem que prever que o seu comportamento o seu estado de mente naquele momento de noite não vai ser o de manhã de manhã você acorda e fala não mas a noite eu vou cozinhar porque eu tô disposto e tal você tá disposto de manhã de noite você vai tá quebrado eu tô disposto de manhã e tal ou é ou 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 ou